Nós, sendo uma empresa que está localizada também aqui no Porto, também achamos que fazemos parte desta missão e efetivamente agora estamos a reestruturar a nossa estratégia de sustentabilidade no sentido de começarmos a munir os nossos edifícios com painéis solares, com algumas situações que vão contribuir para a diminuição da pegada carbónica e automaticamente todos os projetos onde nós estamos, tentar influenciar não só o cliente, mas efetivamente o design para conseguirmos aumentar essa performance. Acho que fazemos parte, é responsabilidade de todos e acima de tudo vamos aposentar também todas as parcerias que em conjunto consigam levar este desafio, por isso sem dúvida nenhuma o Porto acaba por ser um dos maiores parceiros que nós temos. Legenda Adriana Zanotto